Cadê, gente? Eu voltei pra iluminar tudo novo. Ei, Gustavo, quem tá ganhando? Me diz aí quem. Me diz aí, Gustavo. Você acha que eu vou virar? Ele acha que eu não vou virar, gente. Ele acha que eu não vou virar. Gente, ele acha que eu não vou virar. Não tá esse samurai aí, Gustavo. Não tá nem nada. Os players já tá no 20 aí, já. O Vitor acha que eu não vou virar. Vai, vai, vai sonhando, Vitor. Ai, não foi isso. É um samurai. Vamos matar esse samurai aqui. Cadê? Mouveu aí? Mouveu aí? Taca a cara no meu. Ai, não foi isso. Acho que foi o Vitor. Ciclânia, não. Olha pra trás, Vitor. Vitor não matou aqui, dá. Ah, o Vitor vai ganhar porque eu tô lagado. Não tem graça. Ah, mas vai cair? Fazendo mentirinha? Ué, eu tô lagado, filho. Você quer vir aqui na minha casa pra ver? Tá tudo é lagado. Vitor, você não matou? Tô. Ah, mano, eu tô lagado. Mas que saco, Vitor. Ah, tá de mentirinha. Ah, tá de mentira do cara. Ah, mano, que lag... Ah, mano, eu tô parado, tio. Na moral. Caraca, mano. Não vai dar nem pra virar. Eu tô lagado. Tá lagado? Olha que saco de jogo. Tá vendo? Por isso que eu prefiro o Free Fire. Mano, no Free Fire eu não tenho isso. No Free Fire eu não tenho isso. É isso no Redis, tio. Anda lá. Ah, no Free Fire eu não tenho isso. Tô no 17. Ah, mano, na moral, quero revanche. Eu tô lagado nessa bosta, tio. Olha, que merda. Odeio esse jogo. Na moral, odeio esse jogo. Você gosta desse jogo. Eu argumento. Caramba, lagou num mapa tão pequeno. Bora, última, então, pra ver quem ganha. Dessa vez, se não lagar, né? Essa bosta. Não foi nem o Victor que ganhou. É, mas você ficou em última aí. Então não tá empatado. Não, o Victor não tá empatado. Tem que ganhar, eu ganhei. Não tá empatado, então. Opa! Alguém ainda está na frente? Começa, Luciana. Aporta aí. Ganhou seu parado. Tá mentindo. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha que tá vindo pequeno. Que legal. Quando a pessoa se acha, não tem cura, né, Luciana? Ah, então eu nunca meti cura na vida. Cara, esse Victor é um lindo. Matou duas vezes seguidas. Toma, lixo. Posso matar até mil vezes seguidas. Se quiser. Caraca, mano. Eu vi o Victor lutando com o outro. Eu entrei no meio da briga. Eu tomei só uma, velho. Pena multida, eu sou. Não posso ficar em paz nesse modo. Toma! Porra, matou nós dois. Eu andei só, deixa. Ah, o Victor me matou porque eu tava matando outro cara, velho. Toma, lixo. Mas é mentira, cidadão. 16, 18, 18. Quer brincar ainda? 17, 18. Como que aquela facada não pegou? Ah, que legal, já tomamos 20. Que estranho, não é não? Que estranho, irmão. Ah, tu não tem cura, não é pra nada. Olha, quem tá vencendo? Tá empatado. Alguém aí é cego, né? Opa, agora sim quem tá vencendo. Agora sim, você pode falar, opa, quem tá vencendo. Saco! Ah, não. Mano, o Luciano, eu tô lutando com o Victor. O Luciano sempre aparece pra interferir, é inacreditável. Olha isso! Agora sim tá empatado. Agora sim, agora sim vai definir a última, né? Boa, Victor. Meus parabéns aí, Victor. Meus parabéns, Victor. Você foi sincero agora, né? Ganhou. Primeira vez na vida que você foi sincero. Por que você não tá alegre, Victor? Você foi sincero, pô. Ganhou. Você ganhou aí a primeira da vida. Fica alegre. Grita aí, pô. Fala assim, é normal, é normal. Ô, Luciano, você matou quanto que nem em terceiro? Você ficou? Victor, o Luciano matou quanto? Vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Eu fiquei em casa. Eu sempre entrado no momento do lado. O Luciano chegou em 14, Luciano. Pelo menos eu não fiquei em último. Aperta aí, Victor, pra começar, que agora vai ser definido. Ixi, agora é a última? Agora eu preciso saber que é um bom do bom. Luciano, não esquece. Fala, orra. Orra. Aqui do meu lado. Guerra é a morte dele. Matei um. Matei dois. Cadê, Victor? Você tá aí em cima pra me encontrar com você? Eu tô aqui em cima. Eu subindo já. Tá bem? Cadê? Desceu aí? Não, quem desceu foi o vício. Quem desceu foi você, né? Quem te matou? Quem te matou? Ah, o Luciano. Eu ia te buscar, pai. Eu ia te buscar, pai. Ó você aqui, ó. A sua morte aqui, ó. Ah, não, tropa! É isso mesmo, Luciano. Fala, ouro. Você é um homem invisível? Que é uma impressão minha. Oi? Ah, não. Era uma impressão minha. Pra mim tinha um homem invisível aqui, atrás de mim. É, pra mim também. Tá bugado. Quem tá ganhando? Um homem invisível, vocês também. É, eu. Não, empatou. Agora não é mais eu. Mano, o Victor deu um salto. Mano, o Victor deu muita sorte. Quando eu fui dar espadada, ele deu o salto, mano. Mano, eu achei que era tu que morreu na minha frente aqui do lado. Eu falei, oxi. O que aconteceu? Tu que matou os caras? Matei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, e é nóis? E os 30 players. E ninguém ligamos players? É, né? Ninguém tá ligando o mesmo não, pô. Mano, e é nóis? Só, e sim, vale dois, três. Ô, Luciano, você que matou 12? Eu que matei 13. Eu matei 13. Agora só. Matei 10. Caraca, mano, eu vi um bolotógrafo na minha cara. Tá, poxa. Mano. Gente, eu vi um bolotógrafo na minha fuça, mano. Essa é a partida mais acirrada do mundo. Por que que o Pro não tá matando ninguém, o que tá na frente aí, Maltô? Ô, Luciano, você que matou 15? Eu que matei 15. Duvido que foi o Vitor. Vitor tá mentindo. Mentindo, depois você vê minha vitória e chora. Quer mexer no meu Fifa? Não sei fazer uma... Ô, Luciano, todo mundo cai pro, a gente tá 3 a 0. Ele não consegue acertar um tiro no cara. Nunca mais joguei Fifa na minha vida. Eu não era noob, só parei de jogar. Eu não tinha muito bom morrer. Eu devia te tentar... Olha pra trás. Luciano, parece o cara do Matrix. Olha pra trás. Eu rolei. Saiu um arco e flecha ali, vou atacar. Olha pra trás. Luciano, o maior felizão lá, pegando o arco e flecha. Quando foi perceber, ele tinha morrido. Ah! Mas o novo é 26? Quem é que tá com 26? Eu, né? Ah, eu tô com 26? Eu que tô com 27. 28. 29. Ah, vou terminar isso daqui no 20, pelo menos. Pronto. Terminei no 20, rapaz. Fui honesto. Agora eu não acho mais ninguém. Olha eu aqui. Ah, não, Vitor. Eu queria o último X1, eu e você, mano. Pô, eu queria X1, eu e o Vitor. E essa espada, como é que a gente tá pagando dinheiro? Eu tava bem aí, mas eu tava do outro lado. Eu tava bem aí, mas eu tava do outro lado. Bora outra. Peraí, eu vou pro banheiro. E, Vitor. Peraí, eu vou pro banheiro, já vou. E, arregou já, pô? Caraca, mano. Ele arrega rápido, meu. Vou equipar meu taco de beise, mano. Eu vou equipar meu taco de beise, mano. Acabei ganhando. O cara ganha um taco mesmo de beise, mano. Camuflagem. Tá, poxa. Mamu. Tacos de beise, mano. O que que tá ganhando? É, deram de missão, né? Já peguei o meu. Já pegou? Era só eu chegar nesse modo. Caraca. Esse X1 aí é bom, hein, pô. Eu nem cheguei perto dele. É player. Ele deve ser catano do passe. Certeza que é player. Ei, Vitão. É player, né? Vitor. Ele deve ser player, né? É player. Caraca. Ele é hack. Ele é muito rápido com a catano. Ele é hack. Não tô brincando dessa vez, gente. Olha isso. Olha isso. Mas caiu com o hack. A gente caiu com o hack. Ele mata muito rápido. Matei. Você é louca. Que hábito do caramba. Olha isso. Ele é muito rápido. Eu vou aqui, tá? Gente, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ele é muito rápido. Olha. Ele vai matar todo mundo ali, capaz. Capaz. Vai matar todo mundo. Eu tô em segundo lugar, pelo menos. Eu tô em primeiro, pelo menos. Claro. É o Vitor que matou 15 aí. Duvido. Matei 16. Ah, Vitor. Que mentira. Para que você rouba. Gustavo. Nem é mentira, mas eu sei que eu já compreendi isso daqui já. Esse X9 nem vai deixar pra fazer nada. O nome dele é X9? X9. Caraca, eu fiz muito aquilo. Já tô no 11. Caraca, ele já tá no 20. Pelo amor de Deus, ele já me passou. Eu falei, eu falei. Ele ia me passar já. Mano, eu tô no 17. Ele já tá aí, já. 15. Gostar? Falei que ele ia virar o jogo. Matei ele. Tá bom. Boa. Botei fogo nele. Eu botei fogo nele, gente. Tá pegando fogo, bicho. Ah, mano. Mano, eu nem olho pra ele. Ele me mata. Ele nem olha, tá ligado? Olha esse. Gente, ele tá vindo pra cima de mim, burrique. Bora saliar e matar ele. Ele fica apertando toda hora. Mano, que hack! Mano, tô tendo um hack já. Passa aí. Hack, mano. Eu tô no 20. Tô no 23. Eu tô no 23. 23, Gustavo. Que momento épico. Esse é o melhor hack. Ah, não. Ah, não. O Vitor não vai ganhar essa merda. Vitor, olha pra trás. Olha pra trás. Olha, volta pra trás. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Gustavo, aí, alegria. Vixe, tu morre. O player já me passou. O cara já te passou, Vitor? O cara já te passou? Ah, não, mano. Vai se ferrar, Vitor. Não acredito, cara. Putz, grilo, Vitor. Meu Deus. Mano, ele é muito rápido. Vamos outra, mano. Essa não valeu. Mano, ele matava um. Quando eu chegava pra matar ele, que ele tinha gastado já o tempo dele, ele me matava. Quando eu fui ver, ele já... Hack do Call of Duty. É o hack do Call of Duty, tá ligado? Não, quando começou, ele já matou 7, já. Quando eu cheguei no 7, ele já tava no 19. Quando eu cheguei no 19, ele já tava no 30. Não, quando ele... Ó, matei 25. Eu matei 25, pô. Caramba. Começa aí, Vitor. Na moral, mano, que cara hack, tio. Luciano, você matou quanto? Oi? Luciano, matou quanto? Matei 13, só. Eu fiquei enxergando. Você matou quanto, Vitor? É 25. 25.